Seguinte rapaziada, hoje a gente vai fazer aí uma comparação, mas não pode dizer uma comparação, porque assim, em Londrina existe um lanche que é muito famoso, que é o hot dog tradicional aqui de Londrina, ele é um pouco diferente dos hot dogs que tem em São Paulo, Santa Catarina, norte do país, nordeste, centro-oeste, todas as regiões tem o seu costume e a sua peculiaridade, por exemplo, o pessoal que é paulista gosta de comer purê de batata no hot dog, a gente já não acha isso muito legal, então hoje a gente vai comparar dois lanches que estão muito famosos aqui em Londrina, que um é o resendog e o outro é o indiscutível Arnaldos, a gente vai comprar o lanche mais barato e o mais caro, e a gente vai comparar, lembrando que não existe o melhor e nem o pior, mas claro, a gente quer saber aí qual no meu paladar agrada, qual no paladar do Nino agrada mais e a gente vai dar as nossas opiniões sobre cada lanche. Então vamos lá comprar agora um Arnaldão e também vamos lá comprar um resendog, que provavelmente deve estar abrindo agora, porque esses lanches eles abrem a partir da 5h30, então já está no horário, vamos embora para a gente poder comprar. Eu fiquei sabendo que eles mudaram o menu, agora tem frango, agora eles tem frango com bacon, frango com bacon, então o intuito nosso é pegar o mais caro, desce mais, frango duplo com bacon, hum, desce, esse aqui a gente não fala, o que a gente quer falar é do lanche tradicional de Londrina, que é o que a gente vai comparar hoje, eu vou pegar então o mais caro, sem batata, sem manhãz extra, só o lanche e vou pegar o mais barato, que são esses os lanches que a gente vai comparar. E o intuito é pegar o mesmo lanche lá no resendog, até porque ambos são o mesmo menu. Rapaz, 40 conto só de lanche, você quer um PHzinho enquanto a gente vai lá? Tá bom, né? Um sorvetinho? Peraí. Ah, você quer um... Colé? Nossa, não tem milkshake não, velho? Não tem aqui, não tem. Antigamente tinha. Antigamente tinha, aquele de potinho. Ah, então deixa ali. Não deixa, deixa quieto. Deixa quieto, porque aqui tem um milkshakezinho, tem que levar. Então tá aqui, comprovante fiscal, senha número 2. É só a gente esperar que o número apareça no painelzinho que tá piscando. E buscar o lanche. Bom, como eu disse aqui no começo do vídeo, o Arnaldos... Tá com o soninho? Bom, mas como eu disse no começo do vídeo, o Arnaldos é o primórdio. É o que começou esse estilo de lanche que a gente vai comer hoje aqui. E como vocês lembram, no último vídeo que eu fiz sobre relação de lanche lá do resendog, a gente comparou muito o lanche com esse daqui, que é o lanche do Arnaldos. Então a gente vai ter a prova viva hoje de qual dos dois é melhor. Não que um lanche seja pior ou o lanche seja melhor que o outro. Mas a gente vai saber o que é mais gostoso na opinião nossa. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Então eu comprei o mais caro e o mais barato. Então, assim que sair o lanche, a gente já vai correr lá pro resendog, que provavelmente vai estar aberto. E não queria falar não, vai estar um trânsito do caro, uma pra gente chegar lá. E agora a gente vai pegar o mesmo lanche. Mas ainda não vai estar em cima do horário. Ah, já vai sair já, já chamou um. E a gente vai pegar o mesmo lanche. O frango duplo com bacon e o simples normal. A gente vai comparar os dois. Vamos ver se os lanches são parecidos ou não. É isso que a gente vai tirar a dúvida. Será que o resendog é bom ou o concorrente é bom? Opinião antes de provar. Na verdade, será que o Arnaldo é bom ou o resendog é bom? Não tem desse de concorrente. O Arnaldo é único, cara. O Londrina não tem dessa. Eu sabia que você ia falar isso aí. O Londrina não tem dessa. Essa daqui é a embalagem do Arnaldos. Uma coisa que a gente estava até comentando enquanto a gente saía aqui do Arnaldinho, que o Clebinho falou. O Arnaldos em Londrina é tão consolidado. O pessoal sabe o tanto que é a qualidade do lanche dele. Que tipo assim, ele tem esse tipo de embalagem faz quanto tempo? Anos, né? Anos. É que antigamente não vinha nesse conservador de isopor aqui. Vinha no saco de pão. É, num saquinho, sabe? Vinha num saquinho e tal, mas era sempre bem feitinho. Bem feitinho. Tal, mas não tinha essa... Isso aqui se chama hamburguera, né? Sim. E vocês vão ver agora a do resendog. Que a gente pegou o negócio e veio um negócio bonitinho e tal. Sim, bem frufruzento. Exatamente. Mas assim, só pra vocês compararem a questão aí, tipo assim, quanto que o cara que tem nome, tá ligado? Confia na qualidade do lanche dele, tá ligado? Assim... Ele não tá preocupado na aparência, assim, por fora. Ele sabe que o sabor... Exatamente, ele sabe que... E outro, ele sabe que o produto dele se vende, né? Exatamente. Ele não precisa, tipo... Ah, eu não preciso de aparência pra vender o meu produto, porque eu sei da qualidade. E, tipo, é aquilo, né, mano? É muito consolidado aqui na cidade, né, mano? Não é muito mesmo, é muito famoso, muito. Todo mundo gosta. Todo mundo adora. Não tem um londrinense que não gosta de Arnaldo. Exatamente. Uma coisa que eu quero destacar é que quando o Resende criou o Resendog, ele falou que queria trazer o lanche típico da cidade dele pro Brasil inteiro. Que o intuito dele era fazer a primeira loja, pra depois fazer a segunda e terceira e espalhar pelo Brasil inteiro, pra espalhar o sabor de Londrina aí pro nosso Brasilzão. E o sabor de Londrina, querendo ou não, quem começou isso aí, quem tem esse grande nome todo, é o Arnaldo's. Tipo assim, não é que a gente tá bajulando e tudo e tal o Arnaldo's, mas é porque a gente gosta. Por exemplo, o Gui, se eu ligar pro Gui... Vou até fazer a prova aqui, eu nem combinei. Nem combinei. Deixa eu ver se ele vai me atender. Eu vou perguntar pro Gui qual que é o lanche favorito dele. Vocês vão ver. O Gui, deixa eu fazer uma pergunta pra você rapidinho. Você tá ocupado? Ah, não. Não quero te atrapalhar não. Ô, qual que é o seu lanche favorito? Aqui de Londrina. E você fala assim, mano... Era só isso que eu queria saber. O seu lanche favorito é o Arnaldo, né? Não, beleza. É só isso aí. Valeu. Falou. Então vocês viram, tá ligado? Pessoal ama esse lanche. Porque pode se dizer que... Quer fazer mais um? Quer fazer com o Marcola? Pra ninguém palaquear, com Gui, não sei o quê. Ô. Ô, Marcola. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Qual que é o seu lanche favorito aqui em Londrina? Lanche? É. Não sabe o que eu acho fácil. Qual? Arnaldo. Arnaldinho. Não é só isso aí mesmo. Então daqui a pouco eu passo a sua casa com os Arnaldinho. Ah, tá zoando? Não, tô falando sério. Uns? Uns. Nossa, pode trazer que eu tô com a minha semana inteira, então. Então tá bom. Daqui a pouco eu colo aí. Eu vou comer junto, então não vai sobrar. Oi? Que hora você vai vir? Daqui a pouco. Tem uma meia hora no máximo. É, meia hora no máximo. Tá, eu vou estar em live. Não, fechou. Falou. Falou. Na verdade, a live dele começa às seis. É, começa às seis. Então vocês viram, rapaziada. Eu não combinei isso com ninguém, tá ligado? Eu posso até pegar e tirar print do histórico de conversas do Instagram que tem aqui, que eu não combinei nada. Liguei Alcalha. Precisa ter noção de como que o lanche é muito famoso. Então agora a gente vai no Resendog e vamos pegar lá. E aí daí a gente mostra também como que é a embalagem. A gente vai pegar o mesmo estilo de lanche e a gente vai fazer essa comparação. Bom, como vocês viram ali, a gente fez o pedido rapidinho e já saiu. Tava tocando música ali, então ia dar copyright song, né? Eu preferi não gravar falando, até porque como tava rolando a música, pra não dar problema nesse vídeo, né? Mas pegamos aqui os lanches, os mesmos. A única diferença é que ali chama tradicional Resende e aqui chama tradicional Resende e frango duplo com bacon. Não é que é igual, viu gente? É. Tipo assim, cada um tem o nome. Tem os mesmos ingredientes, ambos, entendeu? Tipo, o mesmo estilo de lanche. Exatamente. É basicamente os mesmos ingredientes que tem no Arnaldos, é os mesmos ingredientes que tem ali no do Resende. Mas ó, que nem eu falei pra vocês, tá aqui ó, a embalagem do Resende, tá ligado? É bonitinha. Tá escrito Resende e tal. Tem até esquema de cashback e tudo bonitinho. E dentro ainda tem a embalagem. Resendog, bebê. Oi? Resendog, bebê. E ali depois ainda tem as embalagens. Então, agora vamos lá pra casa do nosso amigo Michael, que deve tá passando fundo. Não, passando não, pô. Deve estar com fome. Eu acho que ele já tava até fazendo um lanchinho lá. Ele falou, eu não vou até cancelar o lanche. E antes da live, você tem que fazer um lanchinho, né, pô? Tem que fazer a live de barriguinha cheia. Exatamente. Ó, o Portugio falando aí, ó. O Portugio acabou de chegar, rapaziada, dia do crime. Ele acabou de chegar aqui, eu acabei de abrir a live. E aí, mano? Bom. Como é que você tá, cara? Tô bem, você? Bom. Ó, o Cleber aí, ó. Salve, live. É, nóis. Pede o like aí já, galera, acabou de entrar. É, deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like aí, galera. O cara aqui, Portugio, ele falou que vai mandar... Ele falou que vai mandar dinheiro pra mim te dar um pack de luck. Pra eu te ajudar na sua série. Ah lá, vou mandar o presente dele, ó. É o Augusto Beer? É, o Augusto Beer. Agora eu tô gostando dele, antigamente não gostava muito dele, não. Ele vai te dar um pack de luck, cara, que eu farmei. Foi difícil, hein, cara, ó. Mas tá ali. Obrigado, né? Porque eu não consegui derrotar aquele treinador lá do Capiranga. Então. Tá bravo, hein? Tá bravo. Então, é bom que você vai... O Augusto Beer vai te ajudar agora. Cara, você tá aparecendo lá o Rombo Enos aqui. Você viu? Vem, amigos da Rombo Enos. E aí, Lão? Eu tô sozinho, sim. Ó o seu editor aqui, ó. Quer falar com ele? Ô, tem vídeo pra editar lá depois. Ele falou que precisa editar vídeo, né? Não é pra você ficar jogando, não. Ô, ele tá viciado. Ele ficou até de madrugada ontem. Ele tá, ele fica o dia inteiro jogando isso aqui. Eu não queria falar nada não em Portuga. Mas, ó, falta... Todos os meus pokémons estão nível 100. Falta só dois. Ó, tudo nível 100. Cara, viciado outra coisa, né, Krebs? Você tá falando pra mim a maior coisa que você tá falando pra ninguém. Ó, já vou te explicar o intuito do vídeo aqui. A live também vai saber. Hoje a gente tá comparando Rezendog versus Arnaldo. A gente quer saber quem que é o melhor de Londrina. Entendi. Mas pegou os mesmos lanches. O Arnaldo tem até lanche novo, com bacon. Eu vi, eu vi isso. Então, ela vai comparar hoje. Tá. É isso? É isso. E eu posso comparar aqui no meio da live? Tá. Vai lá comer, né? Senão é muito spoiler, né? Ah, fala, Alan. O André que tá esperando o vídeo. Eu vou mandar pra ele. Eu tô gravando pra ele dizer. Esse é o vídeo de hoje ainda? Não. Ah, tá. É, o Nino falou que é. Nós tá gravando dois, irmão. Não, mas esse é hoje. Eu não falei nada. Eu só tô tirando uma pira aqui. Ah, tá. A Face Candle, o Lorenz. Ah, tem um delayzinho dele. Eu tô... Tô brisando ali, pai. Tô brisando. Ah, eu posso abandonar minha live. Você tá vendo que ele tá desesperado pra comer, né? Ele quer abandonar a live dele, mano. Olha como é que a gente faz. 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 Cortou? Oi. Você acabou de ganhar um pack de lanche, tá? É nóis. Deixa lá na minha casa, lá. Tá, pra você entrar aí eu te dou. Ó. E aí eu vou subir, mano. Esse daqui é o saquinho do Arnautus. Vem o molho dele. Esse molhinho, por sinal, é... É o brabo. Maravilhoso. É o do Resendog. A diferença dos dois. Vamos terminar de molhar esses dois aqui? Agora a gente comparou as embalagens, né? Ó, eu vou mostrar aqui. Antes de mostrar a embalagem do Resendog aqui, o dele vem o molho também. Só que vem na pazinha aqui. Um potinho. Um potinho. E ele também vem com ketchup e mostarda, né? Ketchup e mostarda. Só que, ó, a diferença das caixinhas é isso aqui, ó. Isso aqui é a diferença das caixinhas. Essa daqui do Resendog é um papelãozinho normal. E essa daqui vem pelo menos do Matérmico. Acho que conserva um pouquinho mais. Então vamos ver. Esse daqui é o clássico. E esse aqui é o frango com bacon e queijo. Então a gente vai começar com o clássico. Esse daqui também é o frango com... Nossa, dá pra ver que é o frango com o quê? É com bacon. Porque, ó, o negócio tá estufando. Pesadão. Pesadão. Ó, o legal desse lanche aqui que eu achei que é esse aqui, ó. Você vem aqui e simplesmente, ó, abre ele desse jeito. O do Arnaldo é só abrir e tá pronto. O do Arnaldo abriu a tampinha ali, boa. Bom, vamos comparar tudo, né? Questão de tamanho. É, o Arnaldo é maior. Um pouco maior, né? Um pouquinho maior. Dá uns dois dedinhos, ó. A gente for comparar aqui, ó, dá uns dois dedinhos. Não, baixa lá, ó. Ele tá... Vou ir no saquinho aqui. É, vai dar, vai dar um dedinho e dois. Um dedinho, dois dedinhos. Bom, é os mesmos ingredientes. Eu vou até abrir um aqui, ó, pra gente comparar. Esse aqui é salsicha e frango. É muito famoso aqui. Que é os hot dogs, ó. Salsicha... Não, é salsicha, tomate, ketchup, mostarda. É molho, né? Molho. Molho. Os molhos. Isso aqui poderia se dizer que é o tradicional nosso dos hambúrguers, tá ligado? Ou seja, dos hot dogs. Muito gostoso. Muito bom. O primeiro foi o Resendog, agora é o do Arnaldinho. Vou mostrar pra vocês. É a mesma coisa por dentro. Ó. Vamos abrir aqui, ó. Só que o segredo tá aqui, pai. A maionese. A maionese dele. Do Arnaldos. Dá o diferencial do lanche, né? Uhum. Na moral, experimenta isso aqui, Klebs. Não, pode experimentar tudo. Depois a gente... Vamos levar pro... Pro Lorenz. Vamos fazer até um negócio assim, ó. Vamos fazer assim, ó. A gente sabe que esse aqui é o Resendog. Esse aqui é o Arnaldos. Dá pra gente ver até na questão do pão. Se ele realmente gosta, ele vai adivinhar. Vamos fazer assim, ó. Você vai trolar. Não, vou trolar. A gente vai... É bom que a gente pega uma pessoa de fora, que não tá nem sabendo o que a gente tá fazendo. Ah, mas ele conhece. Só pelo pão, ele já vai ver que não... Só pelo pão, ele já vai ver que não é, ó. E a gente tá bagunçando a casa dele aqui. Ele vai me xingar depois. Não tem problema, não. Tá, ó. Lembrando. Pãozinho mais escuro, o Resendog. Pãozinho mais claro, o Arnaldos. Eu vou falar pra ele qual que ele acha mais gostoso. Nem vou falar qual que é cal. Até agora, pra mim, mano. A maionese dá o diferencial. Muito bom. Não vou negar. Muito gostoso. Mas aqui, ó. A maionese dele faz a diferença. É sensa. É sensacional. É aquela história, né? O cozinheiro sempre tem aquela sua pitada especial. Aquela seu ingrediente especial. E o Arnaldos é isso. É a cerejinha do bolo. Aquele negócio que faz... Tá muito bem, tipo assim, de Pokémon, tá ligado? Então eu tava pensando em nem usar isso aqui, tá ligado? Porque isso que tá muito forte. Aí, cara. Atrapalha com você. Ô, louco, louco. Eu quero que você fale. Chegou lanche aqui pra mim. Vamos lá, hein. Vamos comer isso aqui. Tá. Qual que é qual? Pode saber? Manda pra lá. Você fala qual que você acha mais gostoso. Ó. Vamos provar. Começando esse aqui, né? Deixa eu ver. Esse é o tradicionalzão. Hum. Mano. Vamos ver a diferença pro outro. Vamos ver se eu vou saber a diferença de qualquer Arnaldos e qualquer coisa também. Mano. Ó. Esse é mais gostoso. E eu sei que esse é o Arnaldos. Pela maionese. Esse daqui é o Resendog e esse aqui é o Arnaldos. Confundi, então. Entretenimento por virgem. Tá vendo, né? Então, ó. Tá empatado. Eu gostei mais do Arnaldos por causa da maionese. E você gostou do Resendog. Sei, mano. Tipo, os dois parecem muito iguais. Mas parece que esse aqui tava mais temperadinho. Não sei se é a parte que eu peguei. Viu? Depende do... Eu falei. É muito o gosto. Eu preferi aqui porque o sabor da maionese. Então pode ir comer isso aqui. Você quer experimentar, Crebinho? Antes que ele devore tudo. Eu não quero ficar com a responsabilidade. Não. Guarda lá na geladeira pra mim. Pode guardar. Já eu vou lá e compro. Ele quer o de frango. Eu quero todos. Quero todos. Eu quero devorar. Conteúdo, né, gente? Você viu a tua ação, hein? Tá atuando com o vídeo, né? Agora... Agora que a brincadeira ficou... Agora é os brutos. Agora é os brutos. Qual que eu provei primeiro? Eu comecei com o Resendog, né? Resendog. Provar um... Será que provar um e depois provar o outro tem diferença? Ó, esse aqui é o bacon regado. Também é a maionese. Bem em excesso, né? É, esse aqui é excesso. Eu não sei como que é o bacon aqui, mas ó... Bruto. Pai, esse aqui tá bruto, hein? Vai começar invertido dessa vez pelo Arnaldo. Bom, eu não senti gosto de bacon, não. Será que o bacon tá lá no meio? O bacon do Arnaldo, ele é em fatias, eu acho. Hum, ele é pequenininho. Tá vendo? É em fatias. Hum. Tá experimentando lanche, ele tá comendo tudo lanche, gente. Ele vai acabar com o lanche. E aí? Sabe aquele bacon de vila? Sim. Que é o fatiadinho? Uhum, é. É. Eu sei porque eu como o hambúrguer dele lá, que é o bacon bem fatiadinho. Hum. O crevinho já tá ligeiro, né? Ó, se for comparar em questão de tamanho, o do Arnaldo é bem mais bruto. É maiorzão, né? É que é um pão mais, vamos dizer assim, mais padronizado deles, né? Hum, assim, pra quem gosta de bacon, o sabor desse aqui, o bacon é bem mais destacado do que o Arnaldo's. O Arnaldo's tem aquele sabor de lanche de vila mesmo, tá ligado? Hum. Gostei também pela questão de bastante queijo. Aqui, tipo assim, aqui eu consigo... É que ali tem o sabor mais concentrado do frango. Esse aqui, eu consigo já sentir o sabor do bacon e do queijo. Hum, que cara bagunceiro. Hum, na real, excelente. Esse aqui, eu acho que não tem como eu falar qual que é melhor não, mano. Então vai ficar empatado aí o negócio. Esse aqui, eu vou dar um empate técnico. Porque o Arnaldo's tem a questão da maionese dele e ele tem aquela carinha de lanche mais do bairro, sabe? Aquele lanche de vilazão, sabe? O que a gente chama o famoso podrão. Que não é um podrão que eu tô dizendo, mas... Só que esse lanche aqui, quando você come, você sente o sabor do queijo, você sente o sabor do bacon. Tipo assim, porque ele não tem igual o Arnaldo's que vem muito frango. Vem muito frango ali. E aqui, ele veio, mano... Parece que na medida certa. Esse aqui, realmente, top. Top. Daí, no seu, o mais carão que ganhou foi o Rezendog. O Rezendog. Não, esse aqui eu dou empate técnico. Empate técnico? É, não. Eu vou dar o Rezendog. Vou dar o Rezendog. No mais carão, eu vou pro Rezendog. Porque pela essa questão que eu gostei muito dessa mistura de sabores. E dá pra você sentir o sabor de cada coisa. Bala. Esse aqui, eu preferi assim. Vou levar pro nosso amigo lá. Pode ser eu tirar esse aqui, ele vai... É, mas esse aí não tem como ele falar que é de um de outro. Eu vou levar assim, porque senão ele vai fazer cagada. Lá depois vai colocar a companhia. Mas esse aí não tem como ele falar que é de um de outro, porque o do Arnaldo não vai queijo. É verdade. E olha, minha boca tá toda suja, né? Tá natural, do jeito que eu caturei ele. Eu vou te mostrar. Ô, mais lanche. Pera aí, rapaziada. Vamos provar mais lanche. Esse daqui... Ué, esse daqui é pra saber mesmo qual que é qual. É, não. Eu quero que você fale qual que é mais gostoso. Porque esse aí tem uma diferença do outro. Tá. Esse aqui tem bacon? Tem, tem bacon. Hum. O João tá chorando porque eu não levei pra ele? Tá. Tá perguntando se o lanchinho tá bom. Tá bom. Fala pra ele que nós vai fazer... Nós vai invadir a casa dele pra fazer um churrasco. Você ouviu, João? Você vai também. Nós vai na sua casa fazer churrasco. Qual a avenida falou? Tá sabendo, né? Mano. Vou formar o resendão. Mas o jornal dele aqui é mais bala. Vai fazer tudo mesmo, Jardim, esses lanches? Ah, senão vai degustar agora, né, creminho? E eu? Não vou? Tem só... Vai ter lanche ali. Tem mais? Tem... Tem quatro lanches, irmão. Como é que tem? Tem os simples ali, os de frango. Esse é qual? Nós compramos os mais caros e os mais baratos. Qual que é esse? Esse aqui é o mais caro. Qual que é esse? Frango. Com bacon. Isso pode deixar aqui, tá bom? Olha lá, você tá vendo que eu sabia que ele queria isso aqui? Esse aqui é gostoso, hein? Pra quem não ia comer agora... Pô, da metade desse bagulho aí... Não, pode ficar aqui, ó. Ah, então obrigado, cara. Muito obrigado. Aí, rapaz, acabei de pegar um no chão. Nossa, esse é o que eu acho que é o crime, tá? Olha os caras que fome. Bom, vou deixar ele aqui porque ele fica gritando. Verdade. Eu acho que ele mudou de ideia. Pra quem não ia comer agora, ele já... Bom, como eu disse lá pra vocês, não existe o melhor nem o pior. Existe o que você gosta. Vocês viram que as opiniões são bem diferentes. Eu gostei mais do Resendog desse daqui. E o Maikola gostou do outro simples. E eu já gostei do Arnaldos. Então, é muito de paladar. Mano, os dois lanches são muito excelentes. Cada um tem sua particularidade. Eu achei bem legal isso aí. O Arnaldos, indiscutível a maionese dele, mano. O bagulho é sinistro. E como eu falei, é o lanche preferido do... Mano, qualquer londrinense que você perguntar se ele não conhece o Arnaldos, ele não é londrinense. Isso eu posso dizer pra você. Todo mundo sabe quem que é o Arnaldos. Então, se você tiver a oportunidade de um dia vir pra Londrina, prove os dois, mano. Vale muito a pena. Então, é isso. Foi essa a disputa de hoje. Pra ver qual que era o melhor lanche de Londrina. Não existe. E sim, cada um tem o seu lanche gostoso. Quem ganha não é que tá comendo. Exatamente. É isso. É isso que eu queria dizer. Bom, é isso. Se você curtiu o vídeo, quer mais vídeos assim no canal, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E lembrando, o Clebinho vai comer agora comigo, tá, gente? Ele não vai ficar sem comer, não. Vai passar ele no Mac e vai comprar até um PH pra nós depois. Ele que não quis provar agora. É só pra vocês entenderem. Eu não quis, senão eu ia cair num rabo de foguete. É, e eu não tô induzindo ele a falar isso, não. Eu não tô mais pra desempatar nada. Tem mais lanche ali na verga que comer. Então, é isso. O vídeo foi. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe. Like pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou no Ness. Um forte abraço. Falou. Tchau. Tchau.